Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. VITROVOX, pra quem leva qualidade a sério. Povo de Três Lagoas, chegando pra mais um TVC nesta sexta-feira, 26 de abril, a última inclusive do mês, com as notícias de Três Lagoas. Olha só, daqui a pouco a gente vai saber aí como está sendo a comitiva que veio visitar a UFN3. A ministra Simone Tebbit, o presidente da Petrobras, o governador Eduardo Rios, estão aqui em Três Lagoas. Hoje também tem sorteio da promoção A Casa dos Sonhos. Notícias de Campo Grande, notícias do setor policial. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. A Anvisa proibiu a comercialização e o consumo do cigarro eletrônico em todo o Brasil. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre esta decisão. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas, incêndio em veículo e apartamento e ainda tráfico de drogas, que foi realizado a apreensão de 6 kg de skunk na BR-262. Daqui a pouco todos os detalhes do setor policial em Três Lagoas, aqui no TVC Agora. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de obras de asfalto e drenagem na cidade. Três Lagoas. Sejam todos bem-vindos ao programa da Família Três Lagoense, sexta-feira, 26 de abril de 2024. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia. A última sexta-feira do mês de abril. Graças a Deus, gente. Mais um mês, né? Muito bom dia pra vocês, Raio Espíndola. Bom dia também pra você, nossa audiência, querida, que está aqui com a gente de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia e 45h. E também um boa tarde pra você que está acompanhando a gente na reprise. Que começa às 17h e vai até às 18h45. E vamos aos destaques do programa de hoje. Na verdade, hoje eu quero chamar a sua atenção para uma reportagem. Nós vamos... nós vamos... nós... Eu, você... Agora é nós, né? Nós vamos! Ontem, quando eu disse, você desdenhou. Não! Me julgou. Me colocou na sarjeta. Eu fiquei jogado na rua, como se fosse um animal abandonado. Gente, o homem aí da casa de vocês também faz drama? Porque o daqui do jornalismo... Nossa Senhora! Mas olha, nós vamos conhecer a casa... Uau! Que será entregue na promoção A Casa dos Sonhos. Quem foi lá? Quem foi lá foi o apresentador mais bonito do TVC Agora, porque só tem ele, que é o... Brincadeira, meu amigo. Você é assim, elegantíssimo, com todo respeito. Depois de Wagner Moura em guerra civil, aguarde, que eu estou chegando, hein? Aí, não vem mandar pedido de amizade no Instagram, no Facebook, eu vou recusar. Se eu fosse você, eu já mandava agora. Israel, você foi lá. Fui lá. Ó, vamos acompanhar também a visita da ministra Simone Tebet, junto com o presidente da Petrobras, o senhor Jean Paul Prats, o governador Eduardo Riedel, claro, prefeito aqui de Três Lagos, que estão neste momento, eles estão neste momento, a caminho da UFN3, onde eles irão fazer essa visita aí, para conhecer como está todas as estruturas. A Ana Cristina Santos está lá no local, onde eles conversaram, teve uma coletiva de imprensa, e daqui a pouco a gente vem com informações. Já vou adiantar que a ministra Simone garantiu, sim, vai haver essa retomada. Ou seja, postos de emprego para Três Lagoas. Olha, gente. Iremos viver mais aquele boom com postos de emprego. Fique atento. Notícia boa, né? Agora nós vamos falar sobre massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens e chuva. Com isso, gente, a temperatura em elevação e baixa umidade relativa do ar, daqui a pouquinho você já sabe, né? Tem previsão do tempo. Lembra da onda de calor? Oh, se eu não lembro. Ela chegou desde quinta-feira, não, desde quarta. Desde quarta. Desde quarta-feira, daqui a pouco a Mari explica para a gente mais. E hoje... E hoje... Teve-se agora... Hoje teremos o sorteio dos selecionados para a terceira gincana da promoção A Casa dos Sonhos. Hoje, se você comprou... Hoje... Se você comprou nas empresas parceiras, meus amigos, ó, boa sorte para vocês. Não tem ninguém que está torcendo mais por vocês do que nós aqui do Grupo RCN e todas as empresas. Eu fui lá no posto Maresias comprar um refrigerante. Sei! Não, é sério. Estava lá o QR Code bem grandão. Cadastre aqui, mas coçou meu dedo para... Não, você pode até cadastrar, amigo. Não posso. Não, você pode. É? Mas você não vai ser selecionado. Pois é. Gente, ó, boa sorte no dia 4 de maio. É, 4 de maio marca bem essa data. Nós vamos conhecer esses pré-selecionados e também conhecer os sortudos que estarão com a gente na final dessa promoção. Israel já esteve lá na casa, viu? Daqui a pouquinho vocês vão conhecer. 60 pessoas já estão na final. 60? 60 pessoas. Daqui a pouco a reportagem vai explicar para a gente. E você. Não vai ficar de fora, né? Não vai mesmo. Por favor, né? As dicas eu estou dando todas para vocês. Inclusive tem um grupo no WhatsApp rolando. Para você acessar esse grupo é só ir lá no portal RCN67, clicar lá para participar do grupo. Quem está no grupo também vai concorrer a prêmios, viu? Olha aí. Prêmios que não acabam mais lá no grupo VIP do WhatsApp. Corre lá. Se você é um caçador de prêmios, ó, está aí a dica aí para você ficar por lá também. Exatamente. Facebook.com.jpnewsms Facebook.com.br CulturaTVC Por lá é muito fácil. E prático. Curta. Comenta. E compartilha. A vontade, gente. Por favor. Se você está chegando hoje no nosso programa, se você está ligando aí na TVC 13.1, se você está entrando aí no Facebook, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua audiência. E o Dona Maju que está acabando de chegar, vai lá, dá uma curtida lá na nossa live. A Maju sempre curte, ela sempre compartilha, ela sempre comenta. Ela, para você ter uma noção, ela acredita nessa promoção. Ela faz parte de uma das redes, uma, né, da rede de postos sete mares que acredita nessa promoção. Marju, está sempre conosco. Muito bem. Pode interagir diante das matérias, depois eu quero ver os comentários quando vocês assistirem a reportagem aí da Casa dos Sonhos, que já está em construção. Israel esteve por lá. Comenta com a gente também. Isso e muito mais a partir de agora. Tchau, tchau. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. O Dia das Mães está chegando e as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill 2 em 1 de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas safira 5 peças de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira Kick Fryer preta 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, loja GE. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente Visão Simples mais anti-reflexo mais filtro azul. Doze vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Sexta-feira estamos finalizando aí mais uma semana e as temperaturas continuam altíssimas, gente. Olha, hoje a mínima registrada foi de 22 graus, já 22, né? A gente já começou na casa dos 22 graus. E a máxima será de 38 com sensação térmica de 40 graus. Gente, lá fora tá pegando fogo. Vamos saber como que tá o tempo lá fora, quem tá acompanhando aqui pela nossa live, também pela TVCHD. Olha isso aí, Três Lagoas com céu aberto. Nuvem em alguns lugares, bom, não sei nas outras imagens, mas nem tem nuvem, né? Não tem nem a possibilidade, nem a chance de chover aqui em Três Lagoas. Mas o calor, como de costume, tá tudo certo. Olha, quem tá chegando, quem tá passando por aqui, por Três Lagoas, se você tá vindo morar na nossa cidade, esse aqui é o normal, tá? Tempo aberto, solzão, dia bonito, ensolarado aqui em Três Lagoas. No final de semana, gente, não teremos mudanças nem de temperatura e nem de clima, viu? O calor continua pela nossa cidade e região também. E não temos previsão nenhuma de chuva. Vamos saber como que fica a temperatura pra este final de semana que se aproxima. Aproxima o último do mês de abril, né? Já já estamos em maio. Então aqui, né, depois das imagens, a gente vai saber agora no nosso painel o tempo. Três Lagoas com mínima de 22 e máxima de 38 graus. Brasilândia, tudo igual. Mínima de 22, máxima de 38 também. E água clara, mínima de 22 e máxima de 38. Eu sempre gosto de falar que água clara é mais quente, porque já tive por lá e parece que lá o calor é assim, ó, intenso. Aqui em Três Lagoas já é quente, né? Tá vendo que todas as temperaturas estão iguais aqui nessa cidade. Mas água clara, realmente, o calor é muito forte. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá o tempo. Olha, mínima de 24 graus e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 23, com máxima de 37 também. Inocência, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Gente, a gente fala que o tempo tá bonito, o céu tá aberto, um dia lindo, mas sempre reforçamos o cuidado com a saúde. Então não deixe de tomar bastante água, principalmente nesse clima, nesse tempo que está seco. Nós estamos no outono, já já vem o inverno. Então já vai preparando a sua saúde, porque o Três Lagoenses, você sabe, né? A gente é tão acostumado com o calor, porque se o clima muda um pouquinho, a nossa saúde sente, não é mesmo, Israel? E como sente, Dona Mari? Bom, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, agora, ao vivo, com o repórter Gerson Vassofo, que está no estúdio. Hoje ele está no estúdio da CBN, se protegendo desta onda de calor, porque lá na capital também o clima tá seco e a baixa umidade relativa do ar. Mas, Gerson, o destaque aí na capital é outro. Muito bom dia. Bom dia para vocês, Israel. Bom dia para todos aí de Três Lagoas também. Pois é, o destaque de hoje é outro. É um destaque importante não só para Campo Grande, mas também para Mato Grosso do Sul, Israel. Nós temos aí dados divulgados pelo IBGE, tá? Bom, Mato Grosso do Sul, então, distribuiu um aumento de 24,1% no índice de segurança alimentar, que é a disponibilidade alimentar na frequência e quantidades adequadas para cada pessoa. Bom, apesar desse dado positivo, a fome ainda está presente em 27 mil domicílios do Estado. Tudo isso, então, foi o que mostrou uma pesquisa aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aqui para Mato Grosso do Sul, tá? Falando ainda sobre esses dados, entre os estados da região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul tem o maior percentual de 78,2% de domicílios em situação de segurança alimentar, então, com a alimentação, a nutrição aí correta, tá, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE sobre insegurança alimentar no país, ela foi realizada nos meses de outubro, novembro e dezembro, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social aqui do Brasil. Então, é essa pesquisa que foi realizada aí que eu estou trazendo para vocês esses dados, tá? No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a sétima posição entre os estados com a maior taxa de segurança alimentar, ficando atrás aí apenas de Santa Catarina, com 88,8%, do Paraná, com 82%, Rio Grande do Sul, com 81%, Rondônia, com 80%, Espírito Santo, com 79% e Minas Gerais, com 78%. Bom, apesar desses dados, então, serem positivos, né, esses dados aí que revelam tudo isso para nós, infelizmente ainda nós temos a fome aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Mato Grosso do Sul ainda tem uma parcela aí significativa de lares em situação preocupante. Bom, em todo o estado, o IBGE estimou aí 1,4 milhões de domicílios e desses 15%, cerca de 15%, precisam reduzir a qualidade dos alimentos oferecidos à mesa. O que que quer dizer isso? Quer dizer que os preços nos supermercados aumentam e muitas vezes a renda das famílias não aumenta junto, não consegue acompanhar esse aumento. Então, as famílias vão até o supermercado, compram sempre o que é mais barato e acabam, então, diminuindo aí a qualidade dos alimentos oferecidos em casa. Muitas vezes não conseguem comprar carne, muitas vezes acabam tendo que comprar os embutidos, que são mais baratos, o miojo é um exemplo deles, né, então a gente sabe que produtos embutidos também causam um mal à saúde a longo prazo. Então, isso é o que quer dizer com diminuir e reduzir a qualidade dos alimentos, tá? São 150 mil lares que se encontram em situação de insegurança alimentar leve, que é o que mostra essa pesquisa e é o que mostra toda essa situação. Bom, já em situação de insegurança alimentar moderada, na qual as famílias precisam restringir a quantidade de alimentos de algum modo, como muitas vezes os pais deixam de comer para que os filhos possam comer, ou outro dia acabam cortando algumas refeições, então almoçaram, mas não conseguiram jantar, então essa já é a insegurança alimentar moderada, que é quando é feito esse corte de alimentos. Sobre isso, encontra-se 42 mil lares sumatogrossenses nessa situação, ou 4,1% do total dos lares aqui do Estado. Bom, outros 27 mil domicílios foram classificados em situação de insegurança alimentar grave, então já trouxe para vocês a leve, a moderada, agora falando sobre a insegurança alimentar grave, que é quando há privação de alimentos, inclusive para as crianças, ou seja, nem quando os pais conseguem diminuir a quantidade dos alimentos para alimentar os filhos, realmente falta alimento para toda a família, inclusive para as crianças, que são o mais importante, que são as pessoas que estão aí em pleno desenvolvimento. Então, nessa situação, isso representa 2,6% do total de lares, então 27 mil domicílios com crianças ainda em situação de insegurança alimentar grave. Esses são alguns dos dados disponibilizados pelo IBGE, Isael, e a gente não vai parar por aqui, tá? Eu estou realizando uma reportagem sobre esse assunto aqui em Campo Grande, estou conversando com um sociólogo para saber o que esses dados representam na sociedade, o que a falta de alimento dentro de casa impacta na sociedade, também conversando com uma mestre em nutrição alimentar, ela que vai me dizer qual aí os impactos de reduzir a qualidade dos alimentos, ou os impactos de não conseguir se alimentar regularmente todos os dias e acabar restringindo algumas alimentações, e também, ontem, inclusive, eu já fui ao Mandela, que é uma comunidade aqui de Campo Grande, inclusive, que sofreu com incêndio na comunidade, a gente repassou todas as informações para vocês, mas por lá, infelizmente, algumas pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar, e é por lá que eu conversei com algumas famílias e algumas pessoas para saber dessa situação. Então, a matéria, juntando todos esses dados do IBGE com essas entrevistas que eu estou realizando, vai ao ar no nosso jornal CBN Campo Grande, só na segunda-feira, mas quem quiser conferir já vai estar disponível no nosso portal RCN67 a partir desse final de semana, Isael. Tá certo, Gerson, muito obrigado por você trazer esse importante assunto, a fome ainda é presente em nosso estado, e a gente precisa erradicar esta fome. Um ótimo final de semana para você, meu amigo, e até segunda-feira. Obrigado, Isael, bom final de semana para vocês em Três Lagos também, até semana que vem. Muito bem, a gente segue por aqui com o TVC agora, trazendo as informações, eu quero chamar a sua atenção, porque daqui a pouco nós iremos acompanhar aí a vinda dessa comitiva, né, já está tudo pronto já, a comitiva da ministra Simone Tebbit, presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, do governador Eduardo Hidro e, claro, os representantes do Legislativo e do Executivo aqui de Três Lagos, a UFN3. Mari Verdan. Olha, Isael, cestou, eu já estou aqui com Maria Júlia, da Rede de Postos Sete Mares. Magiu, tudo bem? Tudo bem, Mari, cestou. Ai, eu fico muito animada sexta-feira, Mari. Mas quem não fica? Nossa, final de semana está chegando, é momento de curtir com a família, com os amigos, de dançar bastante, de aproveitar, de fazer aquele churrasco. Com certeza, com certeza. Mari, olha só, hoje eu vim falar de coisa boa. A gente sempre vem aqui falar de coisa boa, né, Mari? Mas hoje, em especial, eu vim fazer um convite pra você, pra todos que estão nos assistindo, pra dar aquela passadinha nas conveniências dos nossos postos, pra aproveitar esse final de semana. Nós que temos as cervejas mais geladas da cidade. Olha! Pra aproveitar também o kit churrasco que nós temos em conveniências ali, carvão, sal grosso, temperos. Uma conveniência completa. É uma conveniência tão completa, Mari, que ela pode te atender a qualquer horário do dia, porque todas são 24 horas. Olha! E pra várias ocasiões diferentes. Tem brinquedo pra criançada, tem sorvete, refrigerante. É uma variedade, Mari, sensacional. Pra família toda, né, Marju? Pra família toda. Não, e eu tava aqui pensando, porque, ó, Rede de Postos Sete Mares tem quatro postos, quatro postos, né? Isso mesmo. Em diferentes pontos aqui de Três Lagoas. Então, de repente, ó, cestou, você vai pegar o final de semana, você vai viajar, se vai pro rancho, tem que abastecer o carro. Então, se você vai pro rancho, você já passa aqui no Atlantique, que já é caminho. Com certeza, aqui no centro. Aqui no centro, ó. Você passa, ó, já completa o seu tanque, já passa na conveniência, já leva o que você tem que levar pra família, pra criança, enfim. Se você for para o lado de Brasilândia, tem os Sete Mares, né? Tem os Sete Mares. Você passa lá, já pega tudo, completa o tanque, 24 horas, gente. Eu tava aqui conversando nos bastidores com a Marju, e eu achei que era só o Atlantique, né, Marju? Por exemplo, Marju, é só o Atlantique que fica 24 horas? Ela não é um mar. Mar, e todos os postos são 24 horas. Todos. A única diferença é que os Sete Mares tem lavagem, é isso? Exatamente, a única diferença. Agora, todos os quatro postos têm conveniência completa, com a variedade incrível de produtos, que você só encontra nas conveniências dos Sete Mares, um ambiente muito bacana também pra aquele happy hour. Com certeza. Saindo daqui, Marju, você já pode passar lá na conveniência, entendeu? E aqui é pertinho, né? Aqui é pertinho. Porque, ó, tem o Atlantique, aqui é perto, tem o Maré também, inclusive, se você vai pro estado de São Paulo, né, vai atravessar a ponte, pega a Egídio de Tomé, o Maré fica na Egídio, né? Exatamente, próximo ao Cristo tem o Maresias. Tá vendo? Então, ó, gente, tem muita coisa. Todos os pontos, é só você passar lá e não deixar de curtir o seu final de semana, né? É isso mesmo. Fica aqui o meu convite pra que todos possam estar aproveitando a conveniência dos Sete Mares, já fazer aquela revisão também. Com certeza. Troca de óleo em todos os postos da mesma forma. E a conveniência, a pista de abastecimento, 24 horas aí pra atender você, cliente. Tá certo, Marju, olha, bom final de semana pra você também, Mari. Pra toda a equipe lá da rede de postos Sete Mares. Israel, tá contigo. Muito bem, dona Mari Verdam. Agora vamos com a Ana Cristina, que ela tem todas as informações dessa comitiva que está aqui em Três Lagoas em visita ao FN3. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, hoje é um dia bastante movimentado aqui em Três Lagoas por conta da visita da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Teppi. Ela que está acompanhada do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats e também do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Eles desembarcaram aqui no aeroporto de Três Lagoas por volta das nove e meia da manhã, concederam uma entrevista coletiva à imprensa e se deslocaram então para a visita às instalações da UFN3, a fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. O presidente da Petrobras, durante a coletiva, ele disse que ainda não dá para divulgar uma data a respeito da retomada da UFN3. Por quê? Porque se faz necessário ainda o levantamento técnico e econômico que está sendo feito, o resultado deste levantamento, para aí então a Petrobras divulgar. Como será a retomada da fábrica? Qual o valor que é necessário para retomar a UFN3? Durante a coletiva, inclusive, eu questionei o presidente da Petrobras a respeito de como deve ser essa retomada, já que existem conversas da Petrobras com a empresa chinesa Sinopec para essa retomada. O presidente da Petrobras, ele disse que existem conversas não só com a Sinopec, mas com outras empresas, ou seja, a UFN3 poderá ser retomada por meio de uma parceria com outras empresas. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente da Petrobras a respeito desta retomada, quando eu questionei ele sobre este assunto e logo em seguida a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, também falou sobre essa questão da UFN3 ser retomada por meio de parcerias. Vamos acompanhar. A Petrobras vai retomar e já está retomando. Nós estamos aqui para fazer isso. A planta é da Petrobras. Ela não vai negociar com a gente. Calma. Parte do processo da análise de viabilidade econômica e da formatação de como vão ser todos os projetos de fertilizantes é a análise de parcerias. Não necessariamente com a Sinopec. Nós temos sete. Hoje, eu estava mostrando para a Simone hoje para não dizer que é só a conversa do que eu mostrei para ela, e-mails, memorandos de entendimento já assinados com sete grupos diferentes. Da Suíça à Arábia Saudita, passando por Índia e China. Então, claro, esses assuntos são mais confidenciais e estão ainda em andamento. Mas nós temos desde empresas que podem e querem fazer a parte do investimento de finalização dessa obra em troca de equity, ou seja, de participação do projeto final, até aqueles que querem se juntar com a gente e ficar operando juntos essa planta ou outras plantas. Nós estávamos agora discutindo com a Iara, que é uma empresa da Noruega também, numa outra planta nossa. E há a intenção, provavelmente, de formatar uma holding de fertilizantes da Petrobras, uma nova petrofértil. Então, essa nova petrofértil ficaria com todas as participações que nós temos nessas plantas e, eventualmente, em novas plantas. E cada planta dessas pode ter um sócio diferente. Essa pode ser uma estratégia válida. Por que é que sócio é importante? Além das características usuais, de diluir risco, diminuir a exposição financeira, trocas técnicas tecnológicas, aprendizados, etc. e tal, tem um assunto mais interessante, quarta razão que é importante, que agora se soma a essas três, que é validar as nossas decisões. Porque o processo político, naturalmente, contesta essa nossa decisão e a própria disposição do governo Lula de fazer investimentos em fertilizantes através da Petrobras. Quando nós trazemos um sócio e ele diz, não, Três Lagoas, com o governo Lago, com o Simone apoiando, com o governo do Estado, com toda a configuração, é um bom negócio. Vou com você. Concorda que ajuda muito a receptividade do processo da discussão? Então, diminui muito essa impedância da contestação sem sentido, daquela, ah, está fazendo, o que é isso, o que é o que ele falou? Não é isso. Todas as avaliações da Petrobras, todos os projetos que nós estamos entrando, especialmente os novos, eólicas offshore, que a gente não vai começar enquanto não tiver uma lei, mas vai uma hora, vai bater lá. Projetos de renováveis em geral, fertilizantes, petroquímica, todos, a gente tem a tendência de buscar, pelo menos, uma parceria tecnológica com alguém, ou, idealmente, uma sociedade, mesmo que minoritária, com uma empresa com grife naquele segmento. A pergunta que a Ana fez, eu acho que é importante. Nós temos dois caminhos, o caminho mais rápido ou o caminho mais seguro. O caminho mais rápido significa nós podemos estar tropeçando no meio desse caminho e paralisando a fábrica de novo, já aconteceu no passado. Nós estamos optando pelo caminho mais seguro, que é rápido, ele não será demorado, só que ele requer, obviamente, todos os cuidados. Com isso, o que nós estamos querendo dizer? Primeiro passo foi dado, a planta já está no plano de investimento da Petrobras, ou seja, não vai sair de lá, ou seja, a gente tem que, de alguma forma, retomar. Segundo ponto importante, segundo passo é esse que está aqui. A vistoria que o presidente da Petrobras fez questão de fazer, ele não precisava estar aqui, bastaria os técnicos e os diretores de obra, de operações dele vir, é justamente para responder a pergunta da Ana. Nós vamos retomar 100%? Qual é a informação que ele vai levar para o Conselho Administrativo da Petrobras? Nós vamos ficar com 80% e dar 20% para alguém terminar e eles vão ficar sócios? Nós vamos virar sócios minoritários? A empresa que retomar vai pagar um a mais para nós e vai ficar como sócio majoritário? Isso vai depender da vistoria. O importante é que os passos já estão sendo dados e, por fim, a parte de avaliação de investimento, de viabilidade técnica, ela já está acontecendo nesse processo. Eu acho que isso é importante colocar porque este é mais um passo de alguns que virão. E eu acredito que até dezembro todas essas respostas já estarão respondidas para Três Lagos e para o Brasil. Está aí, Zael, então, o posicionamento da ministra, do presidente da Petrobras a respeito da retomada da fábrica. Eles vão passar algumas horas nas instalações ali da fábrica visitando e no período da tarde eles vão divulgar aí um relatório, não se sabe se ainda hoje sair esse relatório completo, nos próximos dias, do que realmente deve acontecer em relação à fábrica. O que a ministra já adiantou é de que a UFN3 será retomada, não se sabe se por meio da Petrobras sozinha ou por meio de empresas parceiras. O fato é que, segundo ela, essa fábrica vai produzir fertilizantes e não será apenas uma misturadora como era a preocupação aí de muitos treslagoenses. A reportagem completa a respeito da visita dessa comitiva a Três Lagoas, a gente acompanha na segunda-feira, logo pela manhã, no RCN Notícias, no portal RCN67 e no Jornal do Povo de amanhã também a matéria completa sobre a UFN3. É com você. Obrigado, Ana. Agora é com você que eu preciso falar. O mais importante de tudo isso é que Três Lagoas vai sim viver este boom do mercado de trabalho. Ora, se a Petrobras já está aqui em visita técnica, como a própria ministra disse, a parte técnica de obras da Petrobras também estão nessa visita, ora, meu amigo, vai ter emprego para todo mundo. É aquilo que a gente sempre vem falando desde o ano passado. Procure a capacitação, procure porque uma hora chega. Inclusive, nos bastidores, estava conversando aqui com o Natan e com a Mari Verdã. A oportunidade, meu amigo, ela não vai aparecer na sua casa linda, maravilhosa. A oportunidade, ela não vai passar na sua frente todo bonitão. Não, a oportunidade chega de uma forma que você se assusta, você fica acuado e pensa, meu Deus, e agora? Assim que surge a oportunidade. É aí que você tem que fazer a diferença. Embarcar, acreditar e trabalhar. O que eu estou dizendo aqui? Claro, os bastidores políticos, a Ana Cristina vai detalhar tudo ali na matéria dela. O Jean Paul Prats, a ministra, o governador. O que eu estou chamando a atenção aqui é para você, meu amigo, do povo. Prepare-se, capacite-se, porque nós iremos ter uma usina de fertilizantes nitrogenados funcionando, operando aqui, em Três Lagoas. Nós iremos ter uma usina de fertilizantes nitrogenados aqui. Aqui. É mão de obra que vai precisar para tocar aí esta empresa. Tá certo? Mari Verdã. Olha, você já ouviu falar em mais barato que ótica? Já, né? Isso é o Instituto Visão Solidária. Está chegando o final de semana? Tem recado para você. Roda o VT. Está imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples, mais anti-reflexo, mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99, sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. 679-9319-5450. Anota aí e tira todas as suas dúvidas. Está chegando o final de semana, está corrido para você pelo WhatsApp, que você pode conversar com toda a equipe do Instituto Visão Solidária. Aqui comigo, Natanzinho, venha. Exatamente, venha aqui comigo, porque olha Israel Espíndola. Sextou e daqui a pouco... Daqui a pouco agora? Daqui a pouco não. Daqui a pouco não. Você é a minha convidada e você aí de casa também é o meu convidado, porque a partir de agora nós iremos conhecer... Gente, nem eu vi. Deixa eu só contar aqui. Por favor. Não vi. Estou aqui junto com vocês para assistirmos juntos. Estou ansiosa. E eu não vou falar o endereço. Em partes. É no loteamento OT. Confira. E a casa dos sonhos sai do papel e começa a ser construída. A obra está a todo vapor. A casa já está alicerçada, paredes erguidas e está na fase de receber a laje. Construída no loteamento OT, em um dos bairros que mais crescem em Três Lagoas, a casa é bem localizada, com asfalto, rede de água e esgoto, assim como energia elétrica. Essa é a primeira fase da obra, que está bastante avançada, como explica o empreiteiro responsável pela obra, Marcos da Silva Ribeiro. A construção da casa está a todo vapor, né? Estou surpreso. A obra está andando muito bem e amanhã já vamos fazer a concretagem da laje. Pelo andamento que está a obra agora, creio que a gente consegue finalizar a obra antes do prazo. E os pedreiros têm dado um duro para cumprir esse prazo. Isso porque nós do Grupo RCN iremos entregar a casa para o sortudo em outubro. Mas vamos falar mais dessa casa que está sendo construída exclusiva para a promoção A Casa dos Sonhos. A construção está bem crua, mas já é possível enxergar os quartos, o banheiro, a cozinha e a sala. A casa é bem estruturada, planejada, são 60 metros quadrados só de construção. E o ganhador, depois de pronta, ainda pode ampliar se quiser, construindo uma área gourmet e até mesmo mais uma suíte. Durante a construção, o Grupo RCN está tendo todo o cuidado na compra do material, desde o cimento, areia, tijolo, tudo material de primeira linha. Produtos de qualidade desde a construção até o acabamento final. Não é mesmo, Marcos? Isso aqui é só produto de primeira linha, tanto os brocos como ferragem, cimento, né? A mão de obra, principalmente também, porque os pedreiros aqui são muito bons, são de qualidade. E os materiais aqui todos de primeira. Além disso, a Casa dos Sonhos terá energia fotovoltaica, isso mesmo, energia solar. Internet de graça por um ano, sem mencionar que a casa será entregue imobiliada. Para o diretor executivo do Grupo RCN, Estevo Congro, essa promoção é a realização de um sonho. Uma baita de uma promoção, uma realização do próprio grupo também, em poder realizar uma promoção de esporte. É uma promoção complexa, longa, mas extremamente satisfatória. A gente desenhou a mecânica com bastante carinho, então a gente desenvolve as classificatórias mês a mês, exatamente com o ideal e propósito de fazer com que se tenha uma promoção de nove, dez meses aquecida. Então, seja os nossos ouvintes, leitores e telespectadores, como os nossos clientes, eles também podem participar. Então, a cada novo mês, uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de ser classificado e poder realizar o sonho da casa própria. Mais satisfatório é poder acompanhar o envolvimento das lojas participantes e a torcida para os clientes chegarem à grande final em outubro. Como explica a Aline Matias, gerente do Instituto Visão Solidária. Está sendo bem procurado, os clientes estão gostando bastante também da promoção. Às vezes já chegam na loja já perguntando antes da gente oferecer. Está sendo bem bacana. A loja aí vai fazer três meses e fomos super bem recebidos aqui em Três Lagoas. Que legal. Então, comprou o óculos, já vai estar concorrendo, né? Automaticamente. Comprou qualquer produto da loja, não importa o valor, você já pode pegar o seu cupom online. Os sorteios classificatórios para a terceira gincana que acontece no primeiro sábado de maio estão ocorrendo em abril. Todas as sextas-feiras no programa TVC Agora. O tempo voa e já aconteceram duas gincanas, onde foram selecionadas 60 pessoas que irão participar da grande final em outubro. Imagina a felicidade de quem já está nessa final. Dona Júlia Gonçalves é uma das finalistas. Ela conta da emoção vivida. Quase parou, né? A cidade começou desde o dia que eu assisti, que meu nome saiu junto dos pré-sorteados. Aí já começou a ansiedade, ansiedade. Noite passada, nem dormi direito. Lá em cima, quando estava na bancada, estava até de boa. Aí cheguei aqui na porta, fiquei assim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Na hora que abriu? A emoção foi muito grande. Quase parou o coração, viu? Quase deu um piripaque. E agora está pertinho, né? Agora, orar mais, pedir mais a Deus, confiar e dar tudo certo no final. Foi isso. Tenho fé. Outra felizarda que está bem perto de realizar o sonho da casa própria é a Patrícia. Ela é mais uma que está ansiosa para que chegue outubro. Estou nervosa, mas graças a Deus deu certo e eu estou muito feliz. Eu participo de todas as promoções e deu certo. Como é que você ficou sabendo que você foi sorteado aqui para estar participando dessa promoção da casa? Como é que ficou o coração? Como é que você recebeu essa notícia? A minha mãe, ela assiste todo dia o programa e eu cheguei na casa dela. Ela falou toda feliz, porque ela sempre participa também e eu fiquei feliz, né? Porque eu quero muito ganhar essa casa. E agora está pertinho. Graças a Deus. Ai, gente, eu estou nervosa, mas eu estou feliz. Gente, como que não fica nervoso, né? Como que não fica feliz? Nós também estamos... Começando aqui, dona Maris, olha, eu participei, fui selecionado, depois eu participei da gincana, já estou na final. Meu Deus. Não, e você sabe que tudo pode acontecer nessa promoção, né? Você pode ser sorteado agora, chegar na gincana, não conseguir abrir a porta, né? Não rodar, não girar a chave, mas depois você pode ser sorteado de novo. Já pensou uma história dessa? E por falar em sorteado de novo, vamos lá. Vamos. Vai. Põe o computador para processar que começa agora o sorteio. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Para a terceira gincana, valendo! Uau! Luciano Aleixo de Oliveira, da Rede de Postos Sete Mares. Chile Garcia de Queiroz, do Espaço VIP. Edneia Ferreira da Silva Ferreira, da Cassi Plaste. O Sérgio Aparecido Ferreira, da Megatec. Aldifran Saverguini, Telas Concórdia. Dinatielli Claudina de Queiroz Alves, Chocoplaste. Carla Severo, do Depósito de Gás Avenida. Glaucia Regina, DMS Fibra. Roseni Neves dos Santos, Instituto Visão Solidária. Uau! Nove pessoas. Calma. Tem mais ainda para hoje. Não saia daí não, que vem aí pulseira de prata. É já. É claro que você já ouviu falar de mim. De sol a sol, eu sou a força que te faz acordar cedo. Para plantar, para cuidar, para inovar, colher e transformar. Dia após dia, eu sou o motivo dessa integração. Do trabalho duro que vira exportação. Das mais de 144 mil pessoas qualificadas que fazem a economia girar. Lado a lado, para te ajudar a conquistar mais apoio e, quem diria, a tão sonhada sustentabilidade. Eu sou o agro de Mato Grosso do Sul. A indústria de transformação que mais avança. Sou potência. Sou o presente. Sou o futuro. Eu sou o agro que mais cresce no país. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia casa com seus sonhos. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. O Dia das Mães está chegando. E as lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Caneca de vidro Amor de Mãe. Só R$ 7,99. Garrafa de alumínio Mãe. 580 ml, apenas R$ 19,99. Panela de pressão com fechamento externo, 4,5 litros de R$ 179,99 por R$ 129,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, lojas G. A gigante do celular. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Parrato, 160 a 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Deve ser agora. Muito bem. Neste quadro, Pulseira de Prata e as ocorrências policiais. A Polícia Civil de Água Clara, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e com o apoio da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, incinerou quase meia tonelada de drogas que foram apreendidas de janeiro até o mês de abril deste ano. O entorpecente que foi apreendido pela PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e também aí os outros órgãos de segurança. A informação com ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagoas, com Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Quase meia tonelada de drogas só apreendidas ali na região de Água Clara, pela Polícia Rodoviária Federal, a maioria delas, a base que fica às marchas da BR-262 e o restante pela Polícia Militar e Polícia Civil. Drogas essas que só foram apreendidas esse ano para desabarroar ali o escritório da delegacia e conseguir colocar mais entorpecentes porque os traficantes não param. A polícia fez o pedido para a Justiça que autorizou o descarte desse entorpecente de forma segura. Foi feita essa operação entre a Polícia Civil de Água Clara com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, que foi responsável pela maior parte dessa droga apreendida. Foi feita a escolta desse entorpecente por viaturas da Polícia Civil e Polícia Militar e do Governo Federal daquela cidade até Cresaturas, aonde uma fábrica autorizou o índio da caldeira dela para ser incinerada esse entorpecente. O entorpecente foi incinerado ontem, foi acompanhado por professores de Justiça, pessoal da Justiça de Cresaturas, pelo delegado responsável pela apreendidação da maioria dessas drogas e também pelos policiais e policiais e policiais e policiais e policiais e policiais. A gente teve que fazer ali um acompanhamento, um livro de explicação da apreendidação da apreendidação do entorpecente. O entorpecente foi incinerado, mas fez o entorpecente, fez o entorpecente, fez o entorpecente. O entorpecente foi incinerado em situação e agora a polícia se encontra com mais espaço para fazer a apreensão do entorpecente, porque sabemos que a Polícia Rodoviária Federal aqui da Costa Leste é uma das que mais apreendem o entorpecente do Estado e a base de Água Clara é a campeã, a recorvista desse tipo de apreensão e, é claro, a delegacia de Água Clara vai precisar de espaço por conta dessas apreensões de Israel. Tá certo, Alfredo. Você segura aí rapidinho, Alfredo, porque agora tem um recado. Rapaz, ô meu Deus do céu, ô Pai do céu, abençoa, Senhor. Nem vou falar mais nada, porque se eu falo, já sabe. Deixa que a Mari fala. Conta, Mari, pra gente. Olha, contar e saber. Eu quero saber se você tem o sonho de ter uma Fiat Toro Turbo. Você, você tem, né? E você que tem o sonho de ter uma Chevrolet? É. Uma Montana. Uma Montana. É. Você também. Agora, e você que tem o sonho de ter as duas? Exatamente, gente. Eu tô falando de MSCAP, filantropia premiável. E olha, o prêmio desse domingo, meus amigos, eu e o Israel, a gente tá aqui, ó, tirando dois ou um para o ímpar pra gente saber quem vai ficar com a Montana e quem vai ficar com a Fiat, né? A gente tá aqui, ó, sabendo. Porque, gente, dois, dois megas, assim, é um carrão pra você ter na garagem aí da sua casa. E, claro, que tudo isso você pode ganhar fazendo o quê? Ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Mas, Mari, é só isso que tem pra esse domingo? Não. Acompanha o que tem pra esse domingo. A ação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Festival de Caminhonetes do MSCAP. Uma Montana, mais uma touro. Isso mesmo, duas caminhonetes no quarto sorteio só pra nossa região. No Giro da Sorte, 20 prêmios de 2 mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, os 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, duas caminhonetes. Isso mesmo, uma Montana, mais uma touro de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Gente, boa sorte pra vocês. Domingo, às 9 da manhã, o sorteio acontece aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Enquanto você fica aí de dedos cruzados pra domingo, eu e o Israel também estamos aqui, ó. Ô, Deus! Ajuda! Não é isso mesmo, amigo? Muito bem, dona Mari Perdã. É isso mesmo. Já estou aqui, já ansioso. Ou é a Montana, ou é a touro. Enfim, o que vier, seja bem-vindo. Boa sorte pra você também. Adquira aí o título de capitalização MSCAP. Vamos voltar com o Alfredo, porque agora vamos falar aí de apreensão de drogas na BR-262, lá na cidade de Água Clara. Pois é, um homem de 37 anos foi preso, Alfredo. Conta pra gente aí desta apreensão. É, Israel. A polícia civil daquela cidade mal limpou o estoque, já entrou mais entorpecentes para o arquivo da polícia civil após a PRF parar um carro com placas de Lagoa Grande, Minas Gerais, onde um homem de 37 anos, que dirigiu o carro, disse que estava a passeio pelo estado, teria ido até Campo Grande e estaria retornando para Minas Gerais. Questionado aonde ele teria se hospedado, quais locais ele teria frequentado em Campo Grande, o mesmo não soube falar e acabou levantando suspeita. Os policiais fizeram a revista no carro e encontraram uma caixa no banco traseiro, aonde teria 6,2 kg de skank. Questionado sobre a droga, o homem de 37 anos disse que teria recebido uma oferta lá na cidade de Lagoa Grande, para vir até Campo Grande, pegar o entorpecente e levar novamente para aquela cidade. Mas não quis falar quem era o destinatário e o remetente do entorpecente e qual o valor que ele iria receber pelo trabalho aí prestado como mula para o tráfico de drogas. O entorpecente foi levado para a delegacia de polícia civil, apreendido junto com um homem de 37 anos que recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi levado para a delegacia de polícia civil e, posteriormente, para a carceragem da cadeia pública que tem em Água Clara. Agora, a polícia civil e a polícia federal estão investindo no caso para tentar descobrir quem é o remetente e quem é o destinatário desse entorpecente que estão aí utilizando as vias do Estado para poder fazer essa comercialização de entorpecentes e continuar fazendo aí o Estado de Mato Grosso do Sul um chamariz para essas facções criminosas que utilizam as estradas para fazer o interpulso do entorpecente que sai do Paraguai ou da Bolívia e tem como destino os Estados da região Sul, Sudeste e também Nordeste, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado aí pela informação do setor policial. Final de semana chegando. Segunda-feira tem mais pulseira de prata, Dona Mari Verdão. Isso mesmo. Olha. Olha. Facebook.com.br. Agora. Já estou olhando. Olha aí. Vamos por lá porque, olha, Sueli Fernandes mandando bom dia para a gente nessa sexta-feira. Deixa eu te perguntar. Pergunte. Você ficou sabendo? Não, do quê? Do Três Lagoense que dormiu pobre e acordou milionário? Não, quem? Não? Não. Menina, mais de 11 milhões de reais. Tá, mas como assim? Vai. Ele jogou na quina e acertou os cinco números. Três Lagoense? Tá aqui. Você, né? Não. Certeza. Você. 11 milhões no bolso? Você acha que eu estaria aqui em uma hora dessa? Ah, eu sei. Você ia disfarçar. Não, você ia disfarçar só porque... Lá na caixa. Se eu sentisse o cheiro que você ganhou, 11 milhões, 11 milhões, amigo? Mais de 11 milhões. Nossa, gente. Mas vamos aqui, né? Vamos aqui. Neuza Brambila. Bom dia. Um ótimo final de semana, Mário Israel. Que Deus nos abençoe sempre com muita sabedoria. Amém. Neuza, muito obrigada aí pelas suas palavras maravilhosas aqui no nosso Facebook. A Cleide Silva mandando bom dia, Mário Israel. Sextou, Cleide. De graças a Deus. O Ribamar direto de Macapá. A Migeli do Rio Rio. Bom final de semana para todos. Parece que vai estar bom para pescar. Tá calor, né? Isso. Olha, tá muito bom. O tempo tá favorecendo, viu? Tá calor, mas também está seco. Cuidado com a proteção da pele, hidratação para as crianças e para os idosos. Isso mesmo. Carla, Daiane, bom dia, Mário Israel. Oi. Ótimo final de semana para vocês. Beijo. Beijos. Ô, Doninha, já é meio-dia? Já é meio-dia. Falta dois minutos. Dois minutos para o sorteio da caneca aqui do TVC agora. Então, se você não tá participando, corre lá no Instagram, Cultura TVC. Participe lá. Lá tem todo o roteiro que você precisa para poder ser o sortudo aí dessa caneca. Beijo, Carlinha, para você, viu? A Daiane Oliveira mandando bom dia, mandando eu quero também. Beijo, eu também quero. O Ivanilson mandando bom dia. Bom dia, eu também quero. A Creonice Gregório mandando bom dia. A Mari Israel, ótimo dia. Ótimo dia para você também, Creonice. E a Daiane Oliveira mandando bom dia. Só para fechar com bom dia. Muito bem. No JP News, a Leisiane Lima, bom dia. Bom dia. A Ana Leles Leles também, bom dia. Bom dia para você também, Ana. A Leisiane Lima, eu fui lá participar. Eu fui sorteada. Lá na casa. Lá da Casa do Sonho. Ah, é verdade. Só não foi para a final, né, Leis? Tudo bem. Ainda, Leis, mas continua contando, né, nas empresas. A Celina Santos também está aqui mandando bom dia. E o Edmerson Braga, é... Paraná, 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 População... População bendita, né? É, tudo bem. Tudo bem a sua opinião. É, é sobre a UFN3, né, que ele deve estar falando. O Alexandre Garcia, lá do Paranapungá. E a Dalila Leal Borges, da Silva, também. Bom dia. Isso aí, gente. Muito obrigada por participar com a gente. Meio dia. Aqui no nosso telejornal. Meio dia em ponto. Meio dia em ponto. Sorteio, hein? 18 horas em ponto. Exatamente. Volto já. Ah, não! Sorteio. Falei, vamos? Vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio. Coloque o computador para processar. Henrique Medeiro Gil, da Multisoldas. Daiane Silva Paula, comercial Mariano. Magnolia Martins, pet shop cat dog. Ellen Nunes, toque materiais de construção. Stephanie Dias, morena mulher. Wagner dos Santos, Santos Colégio Êxitos. Vanda Maria da Silva Gomes, na Vidro Box. Diele Claudine Ribeiro Monegate, suco prates. E também tem a Janaína Souza Alves, do Açaí Superfruta. Daqui a pouco tem mais sorteio. Calma. Isso, calma. Calma, tá bom? Vou tomar uma água rapidinho e volto. É claro que você já ouviu falar de mim. De sol a sol, eu sou a força que te faz acordar cedo. Para plantar, para cuidar, para inovar, colher e transformar. Dia após dia, eu sou o motivo dessa integração. Do trabalho duro que vira exportação. Das mais de 144 mil pessoas qualificadas que fazem a economia girar. Lado a lado, vai te ajudar a conquistar mais apoio e, quem diria, a tão sonhada sustentabilidade. Eu sou o agro de Mato Grosso do Sul. A indústria de transformação que mais avança. Sou potência. Sou o presente. Sou o futuro. Eu sou o agro que mais cresce no país. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993-18-4073. Aleia casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O Dia das Mães está chegando e as lojas GE preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill 2 em 1, de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas Safira 5 peças, de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira Kick Fryer preta, 4 litros de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, loja GE. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais antirreflexo mais filtro azul. 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil. Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Festival de Caminhonetes do MSCAP. Uma Montana mais uma touro. Isso mesmo. Duas caminhonetes no quarto sorteio só pra nossa região. No Giro da Sorte, 20 prêmios de 2 mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, duas caminhonetes. Isso mesmo. Uma Montana mais uma touro de uma só vez. MSCAP. Gente, e hoje é o dia nacional de prevenção e combate à hipertensão. É, cuidado aí. E aí, coisa gerando no sal. Hoje a tua pressão pode, ó, lá em cima. E é claro que a nossa equipe preparou uma reportagem sobre essa doença que tem acometido 16% da população treslagoense. O alto número de diagnósticos reflete no estilo de vida que tem sido cada vez menos saudável. Acompanhe na reportagem do Emerson William. Hipertensão. Uma doença comum na vida de muitos brasileiros, assim como é também muito perigosa se não tratada. Idosos, pessoas em idade adulta e agora cada vez mais crianças e adolescentes estão suscetíveis ao diagnóstico. A Nair, por exemplo, já convive há 16 anos com pressão alta. Ela revela quais cuidados toma para não piorar a saúde. Faço acompanhamento direto, vou no posto, faço acompanhamento. Tem época que está bem boa, mas se eu ficar nervosa já sobe. Quais cuidados que a senhora toma para evitar que a pressão aumente, né, e para evitar outros agravos? É, eu me cuido, né, eu como, né, me cuido bastante. É, diz que é alimentação, procurar não ficar nervosa, né, esqueço, fala. Comer bastante verdura, né. O Leonardo conta que descobriu que era hipertenso de uma forma inusitada. Eu trabalhava na estrada aí com caminhões, né, com carreto, e uma vez eu parei no posto para almoçar e de repente eu acordei e estava no hospital. E ela subiu assim de um jeito que eu também não tinha esse cuidado, né, que nós temos que ter. E isso daí teve um preço, né, e a partir daquele momento eu sou, eu procuro controlar medicamento, mas ficou a sequela pelo descuido. Porque quando nós encontravamos britos na saúde, nas rodovias, eles aferiam a pressão e recomendavam assortar com a pressão alterada, mas não levava a sério, né. Hoje o Leonardo tem tentado manter uma alimentação equilibrada e fugir do sedentarismo. Mas ele conta que o diagnóstico tardio deixou como uma das sequelas o diabetes e outras mais rotineiras. Às vezes eu sinto, fico muito tonto, né, zonzo, não consigo dar 50 passos, assim, sinto canseira. Mas eu estou cada dia, né, como eu disse, repito, estou procurando melhorar as condições, qualidade de vida. Nesta sexta-feira, 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que 30% da população adulta mundial tem pressão alta. Em Três Lagoas, dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que cerca de 22 mil pessoas foram diagnosticadas como hipertensas no município. A doença só pode ser confirmada após sucessivas consultas médicas e um acompanhamento da evolução da pressão arterial do paciente. A aferição precisa ser feita tanto em consultório quanto em casa, até mesmo para o paciente não cair no chamado diagnóstico do jaleco branco, que é quando ocorre o falso negativo ou positivo por diversos fatores, como o psicológico do paciente no momento da consulta. Quando em ao menos três medições a pressão se encontra acima de 14 por 8, é muito provável que o diagnóstico seja positivo para a hipertensão. No entanto, essa elevação pode passar despercebida, como explica Isabela Riquetti, que é coordenadora do Hiperdia, Programa de Combate e Prevenção à Hipertensão e Diabetes de Três Lagoas. Quando o nível pressórico não está muito alto, ela pode ser assintomática. Então, essa é uma grande preocupação, porque às vezes a gente se encontra com a pressão arterial alterada, mas sem sintomas nenhum. Embora, quando ela está muito alta, vamos colocar aí 200 por 120, uma pressão de 20 por 12, por exemplo, ou geralmente acima dos 170, dos 17, 170 por 100, 170 por 110, pode sim ter alguns sintomas, e os mais comuns são dor de cabeça, tontura, aperto no peito, mal-estar, mas isso não é uma regra, tá? Tem paciente que não sente nada, que está super acostumado a um valor mais elevado da pressão, embora outros venham com esse tipo de sintomas associados. O estilo de vida sedentário e os maus hábitos alimentares, além do alcoolismo e tabagismo, são os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da doença. As mulheres são o grupo mais suscetível à hipertensão. Cerca de 13 mil treslagoenses foram diagnosticadas, enquanto os homens representam 8 mil casos. Outros fatores também estão interligados, como explica a Isabela. História familiar, então a hereditariedade, né? Se eu tenho algum parente, principalmente os parentes próximos de primeiro grau, a minha chance de ter uma hipertensão é maior e também a idade avançada, ou seja, o risco da hipertensão vai aumentando conforme o passar dos anos, né? Então, embora existam em outras faixas etárias, o mais comum é ali na idade de adulto jovem e mais ainda na terceira idade. O número de jovens hipertensos também tem chamado a atenção de quem atua na prevenção à doença. Cerca de 35 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos sofrem de pressão arterial elevada. Mas o que acontece? O nosso estilo de vida tem mudado e para pior ao longo dos anos, né? Então, a gente vê hoje muito mais crianças obesas, com uma alimentação de má qualidade, que não se exercitam, que passam por muitas situações de estresse, às vezes na escola ou por diversos outros motivos. Então, todas essas são causas que facilitam o desenvolvimento. A hipertensão não tem cura. Se não tratada, pode evoluir para quadros de acidente vascular cerebral, AVC, insuficiência renal, infarto do miocárdio e diabetes, por exemplo. A adoção de um estilo de vida saudável sob acompanhamento médico regular são formas de controlar a doença. Muitos dos medicamentos receitados no tratamento podem ser encontrados de forma gratuita pelo SUS. O programa Hiperdia, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em todas as unidades, tem auxiliado estes pacientes nesta questão. Geralmente são reuniões mensais, em que são aferidos os sinais vitais dos pacientes, são solicitados exames e são ofertados para eles consultas de enfermagem, consulta médica, consulta odontológica e consulta farmacêutica. E assim, é sempre vários profissionais que vão estar naquele dia só trabalhando em função desse grupo de pessoas, só ali prestando atendimento aos hipertensos diabéticos, justamente a fim de prevenir essas complicações crônicas a longo prazo, infarto, AVC, insuficiência renal e também para diminuir a morbimortalidade, diminuir as complicações, diminuir o agravamento e estar de olho ali, porque se o paciente fica muito tempo afastado da unidade de saúde, às vezes a gente não sabe como é que está se comportando a pressão dele. Só nos quatro primeiros meses de 2024, 1.981 pessoas foram diagnosticadas com hipertensão em Três Lagoas. Olha só, você já conhece a Leia Três Lagoas? Gente, condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Na Leia, a entrada é facilitada e com Minha Casa Minha Vida, você tem subsídio de até R$ 50 mil, pois é, R$ 50 mil de desconto. Gente, as vendas já estão aceleradas, então corre e garanta a sua casa Leia. Visite a loja que fica localizada na rua João Carrato, número 333 e fale com a Bianca lá na loja, é, o WhatsApp é o 99318473, 99318473. A Leia casa com seus sonhos. E por falar em sonhos, a Leia também é patrocinadora da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Então, indo lá na loja, batendo aquele papo com o pessoal, você já pode preencher um cadastro e concorrer a uma casa novinha em outubro, junto com o grupo RCN e com a TVC. Casas Aleia, Israel Espíndola. Além dos sábados e feriados, o cartório eleitoral de Três Lagoas vai funcionar em horário especial durante a semana também. Acompanhe a reportagem. O cartório eleitoral de Três Lagoas começou a funcionar em horário especial no sábado passado. O novo funcionamento deve-se ao aumento da demanda de atendimento de eleitores nos dias que antecedem o fechamento do cadastro eleitoral, que é 8 de maio. Esse é o prazo final para regularização dos dados para que o eleitor possa votar nas eleições municipais este ano. E a partir do próximo dia 29, agora de abril, o cartório eleitoral de Três Lagoas passa a funcionar em horário especial durante toda a semana. Das 8 às 18 horas será o atendimento e vai continuar também com o atendimento aos sábados e aos feriados. O cartório vai estar aberto de 8 às 13 aos sábados. No domingo da véspera também e no primeiro de maio também estará aberto nesse horário das 8 às 13. Durante a semana mesmo, dias normais, o cartório funciona que horário? Essa semana ainda de meio-dia às 18. Da próxima semana e na anterior ao fechamento do cadastro, das 8 às 18. Segundo a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, a procura pela biometria melhorou, mas ainda não atingiu a meta. Nós temos um atendimento bastante regular todos os dias, ele tem aumentado do final do ano passado para cá, mas nós gostaríamos que estivesse ainda maior, porque quanto mais as pessoas se anteciparem, menos fila, menos tumulto nos últimos dias. O cadastro biométrico fecha em 8 de maio. Vanessa explica em quais situações os eleitores precisam comparecer ao cartório. A pessoa que quer transferir o domicílio eleitoral e a pessoa que não fez o cadastramento biométrico ou que deixou de votar e justificar em três eleições e nessa situação ela vai estar com o título cancelado. Então, essas pessoas que devem vir ou as que precisam regularizar mesmo, alterar algum dado. Casou, mudou de nome, a pessoa que queira incluir o nome social também ela pode vir. Qualquer alteração no cadastro ela é até esse prazo de 8 de maio. Quem estiver em situação de cancelamento, sim, né? Essa pessoa não consegue votar. E a pessoa que não transferir, depois desse prazo, não transfere mais também. Ou ela vai justificar ou ela vai até o domicílio para votar. Bom, agora o recado é para você, Três Lagoense, porque olha, chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, gente. R$ 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveite essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você é você mesmo. Você não vai ficar de fora, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Agora você aí, vem aqui comigo, porque olha, meio dia em ponto aconteceu o nosso sorteio, Israel. Lá no Instagram, valendo a caneca. Exatamente, nós já temos o nome da sortuda. Uau! Que é a Renata Underline R. Alves. Eu não sei se é R. Alves ou se é R. Alves. Mas... E aí ela comentou, curtiu, compartilhou, fez tudo o que tinha para fazer e é a ganhadora. Renata, parabéns. Muito obrigada, viu, por participar. Com certeza já entraram em contato com ela, dizendo que ela foi a ganhadora da caneca da TVC e também da Cultura. Exatamente. Se não entraram em contato, você já está assistindo. Pode vir até o Grupo RCN, que fica na Euridice Chagas Cruz, número 807, fazer a retirada aí da sua caneca. Parabéns. Diretor, vamos para o intervalo ou vamos mais uma rodada? Oi? Intervalo. Intervalo. Rápido intervalo e a gente volta. Não saia daí. BBC Agora É claro que você já ouviu falar de mim. De sol a sol, eu sou a força que te faz acordar cedo. Para plantar, para cuidar, para inovar, colher e transformar. Dia após dia, eu sou o motivo dessa integração. Do trabalho duro que vira exportação. Das mais de 144 mil pessoas qualificadas que fazem a economia girar. Lado a lado, para te ajudar a conquistar mais apoio e, quem diria, a tão sonhada sustentabilidade. Eu sou o agro de Mato Grosso do Sul, a indústria de transformação que mais avança. Sou potência, sou o presente, sou o futuro. Eu sou o agro que mais cresce no país. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas. Fale conosco, 993-18-4073. Aleia, casa com seus sonhos. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em posto de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade em 4 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Festival de Caminhonetes do MSCAP. Uma Montana mais uma touro, isso mesmo. Duas caminhonetes no quarto sorteio só para a nossa região. No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$ 2.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada. E no quarto sorteio, duas caminhonetes, isso mesmo. Uma Montana mais uma touro de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o TVC Agora desta sexta-feira. Veja só, uma decisão unânime, o colegiado da Anvisa votou para manter a proibição de dispositivos eletrônicos para o fumo, também conhecido como cigarros eletrônicos, pods ou vapes. A normativa agora ficou mais rígida e deve facilitar a fiscalização. Confira na reportagem do Emerson Willian. O tema do cigarro eletrônico ainda divide muitas opiniões. O produto foi se modificando ao longo do tempo e a sua mais nova versão ainda é nova no mercado. O vape, como também é chamado, tem sido usado como um substituto ao cigarro tradicional. Lucas é uma das pessoas que não concorda com a venda e nem com o uso do produto e acha que deve haver uma fiscalização rígida. Hoje em dia, muitas jovens, muitas crianças, hoje em dia, já estão usando um aparelho eletrônico, que não tem necessidade de serventia nenhum. Então, eu acho que isso daí deveria ser cortado, não ser liberado para vender em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento. E ter punição, quem estiver usando esse cigarro eletrônico na sociedade, nas praças públicas, né? E os comércios, né? Os comércios se policiar onde que vende e começar a fazer uma faixa de bloqueio, né? Sobre esse material. Já a Larissa não acha que deveria haver proibição sobre o produto. Então, eu já fiz o uso do cigarro eletrônico, hoje eu não uso mais. Porém, eu acho que a venda deve ser liberada, sim, porque ele prejudica a saúde tanto quanto o cigarro convencional, né? Então, eu acho que não faz diferença. A resolução de número 855 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é a mais recente sobre a regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil. Agora está proibida comercialização, importação, exportação, propaganda e consumo do produto em todo o território nacional. O debate tem se arrastado por anos e, recentemente, a agência abriu espaço para ouvir a sociedade sobre o tema após contestações de diversos setores. Com a nova resolução, o assunto agora pode ter um ponto final, como avalia Paulo Henrique, que é farmacêutico e fiscal da Vigilância Sanitária em Três Lagoas. O que aconteceu? Tinha uma proibição, só que essa proibição era lá de 2009. Aí veio a Anvisa, abriu essa consulta pública, onde teve a opinião da sociedade também, e decidiu que agora, com uma nova resolução, agora recente, desse mês de abril, em que tornou-se proibido realmente o comércio desses cigarros eletrônicos, dos vapes, dos pods. E agora, com essa regulamentação, ficou mais fácil dos órgãos fiscalizadores tomar uma medida mais drástica, digamos dessa forma, onde pode haver apreensão, interdição, multa para o estabelecimento, infrator, onde essas multas podem chegar até um valor de R$ 26 mil, além disso, responder por um processo criminal junto à Polícia Civil. Tanto a Vigilância Sanitária quanto o PROCON serão os responsáveis por fiscalizar e autuar em caso de infrações cometidas por estabelecimentos que comercializam o vape de forma clandestina. A gente conta até com a ajuda da população, porque o município já tomou uma medida, hoje a gente já tem mais de 120 mil habitantes, inúmeros comércios, então a gente não consegue estar todo dia passando em todos os lugares para verificar. Então a gente conta com a ajuda da população, através de denúncias, para a Vigilância Sanitária, para a gente poder estar indo no local e fazer essa averiguação. No caso do consumo, por ser considerado um produto fumígeno desde 2023 pela Anvisa, o vape deve se enquadrar na lei antifumo. Só que por ser um dispositivo eletrônico e que é proibido agora, conforme essa regulamentação, o grande problema é que as pessoas que utilizam, elas acham que não tem o mesmo problema que um cigarro convencional traz. Então ela vai, ela compra, ela acha que ela pode fumar em qualquer lugar, que ele não deixa cheiro, não deixa rastro, mas o risco para a saúde e para a população de forma geral é o mesmo. Em um estudo publicado pela agência em 2016, o cigarro eletrônico foi classificado como causador de dependência psicológica, comportamental e pelo vício em nicotina. O artigo também aponta que o uso pode desencadear doenças cancerígenas e cardiovasculares. A Vigilância Sanitária de Três Lagoas deve lançar em breve uma campanha educativa sobre o tema. Na contramão da decisão do órgão, o Senado Federal tem discutido a liberação do produto para venda e consumo. O projeto ainda está em análise por comissões e não há previsão de ser votado. A autoria é da senadora Soraya Tronik, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Em consulta online divulgada pelo Congresso, mais de 17 mil pessoas se manifestaram a favor do tema. Tá, então, mais uma decisão sobre essa polêmica do cigarro eletrônico. Mari Verdana. Vamos falar de beleza, de autoestima, até porque cuidar da beleza que existe em você, é em você mesma, não é luxo, gente, é necessidade. E no Salão Morena Mulher, você pode ter todos esses cuidados com promoções e preços que cabem no seu bolso. Pra deixar você o quê? Ainda mais linda, né? Com cortes, escovas, alisamentos, mechas e tratamentos capilar. E não para por aí, porque ainda tem design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher, ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro de todas as promoções especiais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, no shopping Três Lagoas. Israel Espíndola. A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a execução de obras de asfalto e drenagem em diversas ruas e bairros da cidade. De acordo com o prefeito, dentro de 48 meses, a cidade terá 100% das ruas pavimentadas. A Prefeitura abriu licitação para a execução de várias obras de asfalto e drenagem em diversos bairros de Três Lagoas. Somente na região do bairro Jardim das Violetas serão investidos mais de 22 milhões de reais. As obras serão executadas com recursos do governo do estado em parceria com o município. Nós temos vários projetos, vários compromissos já firmados. Na próxima semana eu estarei assinando já vários convênios, sendo um deles novos agora, que é a Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde, tão esperado. E com certeza nós temos a nossa parte, que é o Jardim Eldorado também. Então aquele local, o Ana e a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, ele vai ser praticamente 100% fechado. Por conta do quê? Por conta vem a finalização, vem finalizando uma macro drenagem, liberando os demais projetos. Já solicitei também ao secretário, a empresa que faz os projetos, para que também realize os projetos, tanto ali da Jardim Alvorada, próximo ao Maristela, ali Jardim Capilé, todas aquelas imediações, já sejam elaborados também os projetos que eu estarei trabalhando em recursos, portanto é que já sinalizou, para podermos assinarmos já o compromisso junto ao Banco do Brasil, através de 120 milhões, aonde isso vem facilitar, diminuir o custeio da máquina pública, através da recuperação de vias e vários outros problemas. Então, primeiramente, ali através do governo do estado, Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde. E ali a parte do bairro Vila Aro, aonde nós já assinamos também a ordem de serviço. Quero deixar tudo pronto, os projetos da Avenida Clodoaldo Garcia, até chegando ali o final, o término do bairro Vila Aro, que é uma área muito grande, muito complexa, por conta do volume de água que vem lá das pastagens, das fazendas, da região da Fazenda Rodeio, ali do Orestinho, daquelas imediações. Então, já deixar pronto também, para que o próximo possa estar somente concluindo e dando ordem de serviço. O bairro Vila Alegre é uma das regiões da cidade que tem recebido investimentos em obras de drenagem e pavimentação asfáltica. Somente nesta primeira etapa, são 15 milhões de reais investidos no local. Uma das etapas do projeto é a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas da Vila Alegre. Essa primeira fase contempla uma extensão total de 4.051 metros de asfalto e 4.898 metros de drenagem, incluindo calçadas com acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. O bairro terá outras etapas de pavimentação e drenagem, conforme explica o prefeito. Já vamos agora também iniciar a terceira etapa do jardim, jardim lá atrás da exposição Vila Alegre. Já temos a etapa 1 de 17 milhões e 300, a etapa 2, que é o fundo da exposição, que é a parte da drenagem, de 9 milhões e 800. Agora vem a etapa 3, quase 11 milhões, então a Vila Alegre foi dividida ali em 5 etapas, então 3 etapas eu vou deixar rodando. Vai ficar somente 2 etapas. Então por isso que eu falo que com 48 meses nós vamos deixar as ruas de Três Lagoas 100% pavimentadas. Em relação aos alagamentos na região do Jardim Alvorada, na Avenida Jari Mercante, onde o asfalto já está feito, mas a rua continua alagando com as fortes chuvas, o prefeito ressalta que a galeria ainda não está liberada. A pavimentação ela está pronta, a drenagem está pronta, mas não está liberada. Por conta do que? Temos as bocas de lobo. Então você aí que está nos ouvindo neste momento, aonde foi feito as tubulações que estão enterradas no chão, elas não estão liberadas, porque primeiramente precisa vir ao pavimento, após o pavimento aí vem a abertura da boca de lobo. E quem esperava esse volume de chuva? Só numa pancada, numa noite, salvo me engano, foi 127 milímetros. 127 milímetros, não há drenagem que suporta na primeira pancada. E o que ocorreu? Nós desenvolvemos na região ali do JK, da Avenida Jari Mercante, três, quatro novos piscinões. E nenhum deles estão pronto, eles estão escavados. Por conta, qual que é o pronto? O pronto, ele é com a casa de máquina. Nós precisamos do sistema de bombeamento estar funcionando. Então, quando nós estamos referindo de uma obra com drenagem, ela é complexa. E, claro, as pessoas acabam, não entendem. E foi o que ocorreu. Agora, o que nós temos? A contenção desses piscinões já é uma previsão técnica. Do quê? Que nós não sabemos que forma que é a galeria da Capitão Olinto Mancini, que atravessa para o bairro Jardim Brasília. Ela não comporta. O que fizeram muitos anos atrás, não se prepararam para o crescimento da cidade. E muitas residências estão praticamente quase em cima, de lateral, essas galerias. Então, esses piscinões que são construídos acima, é para eles segurarem esse volume de água, para que a galeria de baixo, ela suporte. E o que aconteceu? Nós temos hoje essa obra da Jari Mercante, um certo ponto do JK para cima pronto, mas não está liberada 100% as bocas de lobo. O volume de água, ele veio com mais velocidade. E o que resultou que os dragões, aos fundos do cartel, não suportou e acabou acontecendo o que aconteceu. É da nossa vontade? Não. Nós estamos trabalhando para podermos proporcionar uma melhoria, uma qualidade de vida para todos. Mas se nós olharmos, é só três lagoas? Não. Outros lugares é muito pior. Muito bem. Isso aí. Vamos de sorteio. Vamos. Vamos saber quem são os... Pode colocar o computador para processar os nomes das pessoas que irão estar conosco na terceira gincana. Valendo. Boa sorte. Travou. Sobe. Travou de novo. Dá um restart. Aí, ó. Foi. Juracy Pereira da Silva no Bom Bife. Simone Reis Ferreira da Solução Já. Jackson William Ferreira da Silva Stop Car. Gabriela Rodrigues Brandão, Casa de Ração Celeiros MS. Cíntia Keila do Loteamento OT. Adriana Oliveira, Trilhas da Amazônia. Elk Domingos da Silva Domingos, Casa das Cores. Neiva Dias, Quitutes da Tene. Aline Abigail Farias de Oliveira, no Posto Paratíneque. Leidiane Cristina de Lima, Sete Farma. Boa sorte para vocês que já estão selecionados para essa próxima gincana. Ó, no próximo bloco a gente vai falar todos os nomes que foram sorteados hoje, nessa sexta-feira. Tá certo? Isso mesmo. Não sai daí, não. Já volto. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Festival de Caminhonetes do MSCAP. Uma Montana mais uma touro. Isso mesmo. Duas caminhonetes no quarto sorteio só para a nossa região. No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$ 2.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada. E no quarto sorteio, duas caminhonetes. Isso mesmo. Uma Montana mais uma touro de uma só vez. MSCAP. Ajude e concorra. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Parrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho. Hoje o TVC Shop está por aqui. As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados, do tamanho P ao G. Croissant assim, você nunca viu igual. Tem croissant com recheios clássicos, especiais e prêmio. E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas. Eu agora vou saborear as minhas escolhas. Frutas Lagoas, como podemos servi-lo? Delivery! É claro que temos! É isso aí, o TVC Shop está aqui no Frutas Lagoas. Para te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade. Pediu? Chegou! E tem muitas opções. Omeletes, tapiocas, lanches e hot dogs. Pastéis, saladas, porções de fritas, variados recheios de pastéis, sucos, fratês e milkshakes. Bateu aquela fome? Peça pelo delivery! FrutasLagoa.com.br Frutas Lagoa, na circular da Lagoa Maior. O at 9-9882-8292 Olá, pessoal! Hoje o TVC Shop está aqui no Gingim Culinária Asiática. Aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji. Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim. Estamos de volta! Para fazer o resumão do nome das pessoas que foram sorteados nesta sexta-feira que irão encontrar com a gente na terceira gincana da promoção A Casa dos Sonhos onde nós iremos aí, ó, 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 ó... 200 mil, gente! Muito bem, vamos lá então, Dona Mari Verdan. Bora saber quem são eles. Vamos recapitular quem são eles. Luciano Aleixo de Oliveira, da Rede de Poços Sete Mares. Shirley Garcia de Queiroz, Espaço VIP. Edneia Ferreira da Silva Ferreira, Cassi Plaste. Sérgio Aparecido Ferreira, Megatec. Aldifran Savernini, da Telas Concórdia. Dinatiele Claudina de Queiroz, Alves Chocoplast. Carla Severo, do Depósito de Gás, Avenida. A Glaucia Regina, DMS Fibra. A Roseni Neves dos Santos, do Instituto Visão Solidária. Henri Medeiro Gil, Multisoldas. Daiane Silva Paula, Comercial Mariano. Muito bem, virando a página. Magnolia Martins, Pet Shop Cat Dog. Ellen Nunes, do Estoque Materiais de Construção. Stephanie Dias, Morena Mulher. Tem também o Wagner dos Santos Santos, Colégio Êxitos. Wanda Maria da Silva, Vidro Box. Também a Diele Claudine Ribeiro Monegat, do Suco Prats. Janaína Souza Alves, Açaí. Juraci Pereira da Silva, do Bom Bife. Simone Reis Ferreira, Solução Já. Jackson William Ferreira da Silva, da Stop Car. Gabriela Rodrigues Blandrão, Casa de Ração Celeiros MS. Cíntia Keila, do Loteamento OT. Fechando a página, Adriana Oliveira, Trilhas da Amazônia. Elk Domingos da Silva Domingos, Casa das Cores. Neiva Dias, Quitutes da Tene. Aline Abigail Farias de Oliveira, do Posto Paratini. Leidiane Cristina de Lima, Sete Farma. Olha aí, parabéns pra vocês. Obrigada por participar. Aguardamos vocês. Tem que ser vocês, tá? Não pode ser ninguém. No dia 4 de maio. Sabadão lá na Lagoa Maior. Pra nossa terceira gincana. Boa sorte. Sendo assim, nos resta desejar pra vocês um ótimo final de semana. Aproveitem a sexta, o sábado, o domingo, porque na segunda-feira estaremos aqui novamente às 11 horas da manhã, ao vivo, e a partir das 17 horas, a nossa reprise. Se Deus quiser. Ó, beijo, bom final de semana e até segunda. Tchau. 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 Tchau.